Em São Paulo, três policiais do departamento que investiga o crime organizado foram presos. Eles são acusados de extorquir dinheiro de donos de postos que adulteravam combustíveis. No prédio do DEIC, que costuma investigar crimes, hoje teve busca e apreensão. Dois policiais foram presos em São Paulo e um terceiro está foragido. Eles são acusados de extorquir dinheiro de donos de postos de combustíveis que eram investigados na Operação Petroleiros. Na região de Campinas, um advogado de Paulínia suspeito de intermediar as negociações e um empresário de Cosmópolis que pagou propina também foram presos. O esquema funcionava da seguinte forma. Primeiro, os policiais identificavam os donos de postos que fraudavam combustível. Depois, exigiam dinheiro para fazer vista grossa. A Operação Petroleiros foi desencadeada em junho e investigou o roubo de combustível na região de Paulínia. De acordo com o Ministério Público, os policiais chegaram a cobrar 6 milhões de reais de um único grupo. Os policiais estariam agindo de forma bastante, aterrorizando as vítimas, bastante incisiva, até que foi a que inclusive levou a primeira vítima a delatar a situação. A Corregedoria da Polícia Civil disse que vai instaurar procedimento administrativo para apurar a conduta dos agentes. Tiveram um desvio de conduta e esse desvio de conduta que realmente nós estamos apurando.